Olá, a partir da próxima terça-feira, o jornalismo da TV UFOP vai dar início a uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ouro Preto. Cada candidato vai ter 20 minutos para responder perguntas sobre temas como educação, saúde, geração de emprego e renda e saneamento básico. O objetivo é falar de propostas, debater ideias. Com mais essa iniciativa, a TV UFOP, uma emissora pública e educativa, reforça o seu papel de contribuir com a formação crítica da população, ajudando no exercício da cidadania e contribuindo com a preservação da democracia. O regulamento e as normas das entrevistas foram acordados com representantes das coligações em uma reunião online, realizada no último dia 28. A ordem das entrevistas foi definida nessa reunião por sorteio, também online e em comum acordo entre todos os representantes presentes. É importante destacar que a coligação Juntos por Ouro Preto, do candidato Júlio Pimenta, do MDB, foi a única que não enviou nenhum representante à reunião, mesmo após diversas tentativas da nossa produção. A TV UFOP realizou o sorteio contando com o nome da coligação do atual prefeito, acreditando que ele iria participar dessa rodada de entrevistas. Nesta sexta-feira tivemos a confirmação de que o candidato, que tenta a reeleição, vai sim participar das entrevistas. Veja então como ficou a ordem. O candidato Antônio Clésio, do Democracia Cristã, vai abrir a série de entrevistas na próxima terça, dia 3 de novembro. No dia 4, quarta-feira, será a vez de Júlio Pimenta, do Movimento Democrático Brasileiro. Na quinta-feira, dia 5, o entrevistado será o ex-prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo, do Partido Verde. No dia 6, sexta-feira, a TV UFOP vai entrevistar o também ex-prefeito de Ouro Preto, José Leandro Filho, do Partido Social Cristão. A rodada de entrevistas volta na semana seguinte, no dia 9 de novembro, segunda-feira, com o candidato Caio Bueno, do Solidariedade. E encerra na terça, dia 10, com a candidata Sueli Xavier, do Partido Socialismo e Liberdade. As entrevistas serão conduzidas pelo jornalista Vitor Sequin. Conforme acordado com as coligações, elas vão ser gravadas às 11h30 da manhã, mas só serão exibidas às 6h da noite. É importante destacar que todas vão ao ar na íntegra, sem cortes, sem edição. E você vai poder acompanhar essa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ouro Preto de diversas formas aqui na TV UFOP. Na Web TV, é só acessar tv.ufop.br. Nas redes sociais, é só procurar pela TV UFOP, no Facebook, no YouTube e no Instagram. Fique ligado! E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.